O mês de março se iniciou com uma promoção aí secreta já no AliExpress Onde você vai encontrar cupom aí de até 24 dólares Quer saber qual é essa promoção? Fica até o final desse vídeo Já aproveita e se inscreve no canal e na descrição Trouxe os grupos no WhatsApp e no Telegram Lá tem mais ofertas exclusivas com cupons de desconto Agora eu vou mostrar na tela do meu computador pra você Essa promoção secreta que tá rolando aí Que pelo visto o AliExpress liberou somente para os influencers Vamos lá pra tela do meu computador? Tá aqui na tela do meu computador E aqui já no início já tem os 4 cupons de desconto disponíveis Pra você utilizar nessa promoção Lembrando que sempre funciona somente na tela que eu tô mostrando Então esses cupons só vai funcionar nos produtos que você tá vendo aqui nessa tela E aí, essa promoção aqui Ela vai do dia 1 de março até o dia 22 de março Mas os cupons pode ser que não chegue até o dia 22 Então o que eu recomendo é que assim que sair esse vídeo Se você ver algum produto que te interessa aqui Você já aproveita Pois pode ser que amanhã ou depois de amanhã Não esteja mais funcionando esses cupons de desconto Aí aqui ó Cupom acima de 50 dólares tem cupom de 6 dólares Em compras acima de 80 dólares tem cupom de 9 dólares Em compras acima de 140 dólares tem cupom de 14 dólares E em compras acima aí de 200 dólares tem cupom de 24 dólares Converte em reais aí pra ver quanto é que vai dar mais ou menos esse desconto E aqui o que você vai encontrar? Olha, tem lojas nacionais aí Onde o envio é mais rápido e você não corre o risco de ser taxado Mas também tem lojas da China aqui no meio Então sempre clique em cima do produto Pra você ter aquela certeza se tá no Brasil Ou tá na China o produto Lembrando que em China normalmente você vai pagar bem mais barato Vamos lá Aqui ó, logo de início já tem uma máquina de cortar cabelo De 59 por 35 e 40 Tem também aqui garrafinha ó De 59 por 49 Tem mini seladora de 29,99 por 22,99 São todos aqui vendedores nacionais Rolando aqui mais pra baixo Tem aqui bolsa Lancheira na verdade né Térmica De 39,99 por 18,19 Rolando aqui mais pra baixo Tem lâmpada também aqui ó Espiã De 99,99 por 89,99 Rolando mais pra baixo Tem isqueiro também USB Tem aqui adaptador aí USB e o Green Para Bluetooth 5.3 Tem aqui celular Quem tá procurando ó De 2.238,81 por 1.611,92 Esse aqui é o Xiaomi Redmi Note 11 Pro Mais 5G Rolando mais pra baixo Tem também aqui amolador de faca De 35,98 por 22,31 Lembrando que Se você clicar no link Pode ser que apareça Outros produtos diferentes Mas Se você tá logado Na tua conta do AliExpress Provavelmente o AliExpress Vai te indicar Produtos que você normalmente Pesquisa com frequência Na plataforma O AliExpress não é nada bobo Ele vai querer te indicar Algo que você vai comprar O link dessa tela Tá aqui na descrição E eu vou facilitar pra você E vou deixar aqueles cupons de desconto Aqui Já na descrição aqui do vídeo Também Só pra você copiar e colar O teu carrinho Mais uma vez Volto a lembrar Que só vai funcionar Nessa tela aqui Então o link dele Tá na descrição Também Como eu já disse Aí aqui mais pra baixo Tem também ó Smartwatch aí Da Amazfit De 553,35 por 265,62 E conforme você vai rolando Ele vai carregando mais produtos Ou seja Se eu continuar rolando aqui Esse vídeo não vai acabar Bom Se foi o último Pra você de alguma forma Esse vídeo aqui Deixa esse like aqui embaixo Aproveita essa promoção aí E agora Vai aparecer dois vídeos Aqui na tela Clica um deles Que eu te espero lá Até mais Tchau 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 Obrigado.